A Justiça do Paraná determinou o bloqueio de todas as linhas de crédito para uma consumidora que deve mais de 700 mil reais. No Brasil, a inadimplência atinge uma a cada quatro pessoas, seja por desemprego, compulsão, por compras ou descontrole financeiro. Assunto para a reportagem de Viviane Novaes. O encarregado de obra Célio Almeida está endividado, principalmente com o cartão de crédito. É dívida, é tudo, né? Família, é conta para poder pagar, é gasto, salário que é pouco também, também é juro alto. Tudo isso envolve, né? Tentar negociar e pagar o mais barato para seguir em frente, né? A gente tenta negociar. O negócio de dívida é complicado. O mais recente indicador da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito aponta Quatro em cada dez brasileiros estavam negativados em junho deste ano. O número de consumidores com contas atrasadas cresceu 7,64% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 66 milhões e meio de brasileiros estavam inadimplentes. A maioria dos brasileiros não tem planejamento financeiro, mais de 50% não sabe lidar com as suas finanças, né? E é necessário que as pessoas melhorem as suas informações financeiras. Para cobrar o consumidor, muitas vezes a empresa recorre ao judiciário. O patrimônio pode ser usado para bater a dívida, mas nem sempre ele é encontrado, porque o devedor coloca os bens em nome de outras pessoas. No Paraná, a justiça determinou que uma mulher tenha restrição a novas linhas de crédito nas instituições financeiras do país. De acordo com o processo, a dívida dela com um fundo de investimentos chega a R$ 730 mil, e a consumidora não negocia o pagamento há seis anos. A justiça determinou que o Banco Central anote a restrição de novas linhas junto ao sistema de informações de crédito, e informe quais contratos ativos de financiamento, empréstimos e linhas de crédito a devedora fez nos últimos três anos. A advogada do Fundo de Investimentos, Kelly Pinheiro, afirma que a mulher blindou o patrimônio, e por isso foi necessário pedir a restrição total de crédito. Na verdade, essa medida que nós conseguimos, ela é uma medida atípica, ela é prevista no Código de Processo Civil como uma das medidas possíveis, e a finalidade dessas medidas é, de fato, trazer esse devedor para uma negociação, é trazer esse devedor que ele manifeste o interesse de negociar. A ideia dessas medidas atípicas, assim como nós conseguimos agora, esse bloqueio de limite de crédito, de liberação de novas linhas de crédito, nós temos outras medidas também, como, por exemplo, medidas de bloqueio de CNH, bloqueio de passaporte.